O requerimento do deputado Fernando Monteiro do PTB gerou polêmica na sessão desta segunda-feira na Assembleia Legislativa. De acordo com o documento, o parlamentar aprovou um voto de louvor ao governador do estado, Elton Dias, ao comandante da PM, Carlos Augusto, e ao secretário de Segurança, Fábio Abreu. Motivo? A instalação de um ônibus para monitoramento da criminalidade no Lagoas do Norte. O deputado justificou o requerimento. É uma ação muito importante que o governador tem todo o mérito, juntamente com o comandante da Polícia Militar e o secretário de Segurança, pela implantação desse moderno sistema de combate e de prevenção à violência. Hoje, o mundo moderno, os grandes centros urbanos, utilizam desse sistema. E é esse mesmo sistema que está instalado aqui na nossa capital. O ônibus posto no Lagoas do Norte conta com 26 câmeras e vai monitorar todo o movimento do parque. E as informações serão recebidas dentro de um estúdio no ônibus, para orientar a polícia na hora de agir. O deputado Robert Rios, que foi secretário de Segurança, reconhece a importância do ônibus para monitorar o Parque Lagoas do Norte. Mas ele discorda do voto de louvor. Segundo ele, este ônibus foi adquirido a sua gestão como secretário, enquanto governador, o Wilson Martins. Esse ônibus chegou aqui no Piauí há três anos atrás, no governador Wilson Martins. Foi governo Dilma, o atual ministro da Justiça, governador Wilson Martins e Robert Wilson, secretário. Nós fizemos um convênio para a Justiça e trouxemos esse ônibus para cá. E no convênio, esse ônibus seria usado no conjunto Anitta Ferraz. Por quê? Porque nós fizemos uma pesquisa e naquele corte de pesquisa, 100% dos crimes que aconteceram, naquele corte, tinha uma ligação direta com drogas. E esse ônibus é no projeto, certo? Para reduzir o número de drogas. Então, se o governador está colocando em funcionamento, ótimo. Mas o ônibus foi entregue ao governador Wilson Martins para a Polícia Militar há três anos atrás.